Oi, Juquinha, larga esse livro, vamos jogar bola, Juquinha, nossa, eu tô tacando a bola muito forte, galera, olha, eu não consigo tacar lá, boa, quase que eu acertei. Lipinho, Lipinho, a gente tem prova semana que vem, cara, não tem como parar de estudar, vem estudar também. Ai, Juquinha, para só um pouquinho pra jogar comigo, Juquinha, ó, eu vou jogar bola pra você e você pega, Juquinha. Pera aí, pera aí, pera aí, rapidinho. Tá, só, só tenta, só tenta, galera, eu vou tacar a bola pra ele e ele vai pegar, vamos lá, tá preparado, Juquinha? Ah, é, é, tá, mas não taca muito forte, por favor. Pega, Juquinha. Ai, ai, você me machucou, você me machucou. Juquinha, Juquinha, desculpa, 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 Juquinha, eu já dei devagarzinho, por favor, me escuta. Eu acho que eu vou desmaiar. Não, Juquinha, o diretor vai escutar, por favor, Juquinha, levanta, vem muito sem querer, por favor. Ah, socorro, socorro. Lipinho, já pra coordenação, menino. Ai, Juquinha, ai, vamos lá, Juquinha, vou te deixar na enfermagem, vou pra coordenação. Me desculpa, meu amigo, não foi a minha intenção. Vamos lá, Juquinha, eu vou te levar, vai dar tudo certo. Galera, eu, ultimamente eu tô me sentindo muito forte, eu não tô conseguindo controlar. Quando eu joguei a bola no Juquinha, eu não achei que tava tão forte, mas olha o que aconteceu com ele. Ai, eu vou levar ele pra enfermaria, e depois eu vou pra coordenação. Lipinho, pode entrar, Lipinho. Ai, meu Deus. Oi, senhor diretor, tudo bem, senhor diretor? Mais uma vez, você agrediu o coleguinha. Mas, senhor diretor, foi sem querer, sempre é sem querer. É porque eu não consigo controlar a minha força. Eu não sei de onde vem tanta força, senhor. Sobe aqui na mesa, me conta essa história direito. Ah, é porque, há um tempo atrás, na verdade, desde quando eu era bebezinho, eu sou muito mais forte que as outras crianças. Eu levanto coisas, eu consigo fazer coisas que outras crianças não fazem. Mas eu não posso aceitar isso aqui na minha escola. Por conta disso, você vai levar três ocorrências e uma suspensão de três dias, ok? Ah, não, senhor diretor, meu papai vai ficar bravo comigo. Sem mais um A, eu já liguei pro seu pai também. Agora você pode ir. Tá bom, tá bom, senhor diretor. Ai, galera, eu não sei o que acontece comigo. Toda vez a mesma coisa. Ai, às vezes eu acho que é melhor ficar só em casa, pra não ter que machucar os outros. Ai, eu vou chamar o Laiquinho. Eu gosto tanto do Juquinha, eu não queria que ele passasse por isso. Ai, me ajuda a chamar o Laiquinho, galera, pra eu ir bem rapidinho pra casa? Porque eu já tô cansado. Um, dois, três. Todo mundo chamando aqui embaixo. Vem, Laiquinho! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like. Só clicar ali embaixo. No dedinho pra cima. Deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. É isso aí, galerinha. Já vai deixando o like aí. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho, tá bom? É, eu vou lá pra casa. Ai, vamos lá, galerinha. Eu vou tomar um esforço do meu pai. Ai, já tô chegando aqui em casa. Ai, oi, papai. Papai. Boa tarde, pai. E aí, filhão. Tudo bem? Ah, pai. Não tá muito bem. Eu acho que você já deve estar sabendo, né, pai? Eu tô sabendo, meu filho. Eu tô sabendo sim. Mas calma, calma. Pra tudo tem uma explicação. E qual é a explicação, pai? Eu não consigo controlar a minha força. Eu sou muito forte, pai. Eu só fiz jogar bola pro Juquinha. E ele caiu na hora, pai. Ele desmaiou na hora. É, meu filho. Você vai aprender com o tempo. E eu levei muito tempo também pra aprender. Ah, papai. Você também tinha super força, pai. Quer dizer, quer dizer. Não, não, meu filho. Não, não. É, é. Esquece que eu disse. Esquece que eu disse. E me conta mais como foi de verdade o que aconteceu aqui. Ah, pai. Eu já te falei. Você ficou estranho, pai. Ah, deixa pra lá, pai. Eu vou ver televisão. Você não quer falar? Fica vendo televisão. É que o papai tem que trabalhar, tá bom? Ai, tá bom, papai. Tá bom. Ah, até daqui a pouco. Eu vou ver um pouquinho de desenho. Tá bom, tá bom. Se você quiser, pode ligar pro seu amigo Pedrinho pra vir aqui brincar com você. Ah, vai ser muito maneiro. Eu vou ligar pra ele agora. Eu vou fazer isso mesmo, pai. Tá bom, tá bom. Fechou. Ai, galerinha. Vocês viram. Meu papai ficou estranho quando eu perguntei se ele passou pela mesma coisa que eu passei. Eu acho que você já deve ter percebido que o meu papai é bem fortão, né? Ai, mas tá bom. Eu vou ligar pro Pedrinho e aí vou ver se ele quer vir brincar comigo. Peraí, deixa eu pegar no celular. Pedrinho, Pedrinho. Alô, Pedrinho, tá me ouvindo? E aí, Lipinho, como você tá, meu amigo? Ah, Pedrinho, eu não tô muito bem. Aconteceu aquilo de novo da força. De novo? Você chegou a machucar alguém? Aham. Nossa, amigo. E como foi que aconteceu? Mano, eu fui jogar bola pra ele e simplesmente ele voou uns dois metros, Pedrinho. Nossa, cara. Você tá muito forte. Muito mesmo. E aí, você quer vir aqui em casa brincar um pouco, Pedrinho? Ah, só se for agora. Eu vou pedir pra minha mãe me deixar aí, tá bom? Ah, beleza, beleza. Eu fico no seu aguardo aqui, Pedrinho. Tá bom, daqui a pouco eu tô chegando. Falou, meu amigo. Tchau, tchau. Ai, o meu amigo Pedrinho, ele é muito legal. Ai, eu preciso, eu preciso ir trabalhar, eu preciso ir trabalhar. Ai, galera, quase, quase que o meu filho descobre, quase que o Lipinho descobre tudo. Eu tenho um grande segredo e tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu comigo, galera. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ah, você tá aí? Pode entrar, Pedrinho, vem, pode vir. Oi, 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 amigo, oi. Abre aqui pra mim. Relaxa, deixa que eu abro, chega pra lá, chega pra lá. Ah, é muito fácil, é só porque essa porta é muito pesada, mas pra mim ela é levinha, Pedrinho. E aí, amigo, como você tá? Eu tô muito bem, e você? Vamos brincar? Tô ótimo, tô ótimo. A gente vai brincar de quê? De um monte de coisa. Você sabe que a gente gosta muito de brincar, né? É verdade, é verdade. Você tava vendo um filme do Kung Fu Panda? Eu tô aprendendo alguns golpes. Sério? Você quer ver? Ah, na verdade, eu acho que isso não dá muito certo, né? Porque geralmente você desmaia as pessoas, cara. Não, relaxa, eu vou pegar leve, rapidinho. Você tem certeza que não quer ver? Eu aprendi um golpe muito maneiro. Tá, então vem aqui fora, me ensina aqui fora. Beleza, beleza, beleza. É só um soquinho, quer ver? É só um soquinho, chega aí, chega aí. Eu vi no filme ali do Kung Fu Panda que ele dá uma empurradinha, mano. E acontece uma coisa muito louca. Sério? Deixa eu ver, me mostra. Calma aí, olha só. Pode ir lá, Pedrinho? Pode dar o maior golpe do Kung Fu Panda? Cara, mas eu tô com um pouco de medo, né? Relaxa, relaxa, eu vou devagarzinho, eu te prometo. Eu vou bem devagar, Pedrinho. Tá bom, tá bom, tá bom, então, vai. Ó, no três. Um, dois... Peraí, 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 peraí. O que, Pedrinho? Galerinha, vocês acham que ele vai me machucar? Se vocês acham que ele vai me machucar, comente aqui embaixo. Sim! Se vocês acham que ele não vai me machucar, comente. Não! Eu não vou machucar ninguém, galera. Eu não vou me machucar ninguém, vai ser devagarzinho. Vem cá, ó. Fica na minha frente, tem que ficar na minha frente. Tá, tá bom, tá bom. Agora eu tô preparado. Vai, 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 ó. Um, dois, três. Vai! Ah! Pe, pe... Pedrinho? Pedrinho, cadê você? Pedrinho! Ai, galera, de novo não, a minha super força não. Pedrinho, cadê você? Ai, nossa, eu tô todo machucado. Ah, tá doendo muito. E o que você tá fazendo aí, Pedrinho? Por que você tá aí? Ai, 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 alguém me ajuda. Chama a ambulância, chama a ambulância. Ai, Pedrinho, você tá todo machucado. Me desculpa, por favor, me desculpa. Eu não acredito que isso tá acontecendo, galerinha. De novo não. De novo não. Filho, 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 filho. Fala, meu filho. Oi, papai. Oi, ainda bem que você chegou, pai. O que aconteceu, meu filho? Eu fui brincar de pungifu com o Pedrinho. E assim querendo, eu ganhei ele muito longe. Mas já falei, eu não consigo controlar a minha força. Ah, vamos pra casa. O Pedrinho vai ficar bem. Eu já conversei com a mãe dele, tá bom? Ela não ficou nervosa, não, papai? Não, não, não. Ela não ficou nervosa, não. Pode ficar tranquilo, vem. Tá bom, tá bom. Então, papai, vamos pra casa. Vamos pra casa. Ah, meu filho, já tá na hora de você dormir. Amanhã você tem aula. Quer dizer, você tá de suspensão, né? Ah, é mesmo, papai. Você me lembrou. Eu vou ter que ficar em casa três dias e não vou poder brincar com os meus amigos da escola. Calma, meu filho, calma. Calma, calma. Um dia você vai entender. Um dia. E o papai vai te ensinar a controlar a sua força, ok? Vai dormir agora. Já tá na hora. Tchau. Tá bom, papai. Boa noite. Até amanhã. Ai, galerinha. Eu vou ter que dormir agora. Papai mandou eu ir dormir, mas eu tô tão triste porque eu gosto muito de ir pra escola e estudar. Ai, fazer o quê, né? Vamos lá, vamos dormir. E amanhã vai ser um dia melhor. Boa noite. Três e doze da manhã. Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Eu tenho que chamar o papai. Parece que alguém abriu a porta. Um barulhão desse. Ai, peraí. Deixa eu ver. Ai, não tô conseguindo ver direito. A televisão tava ligada mesmo? Eu acho que eu vou ter que ir lá no quarto do papai. Deixa eu ver. Hã? Papai? O que? Hã? O que era aquilo, galera? Vocês viram que passou um cara ali? Parecia o papai. Mas tava com a capa. Será que eu... Eu vou lá no papai, galera. Papai, papai, papai. Cadê você, papai? Não tem ninguém aqui. Eu tenho que seguir ele, galera. Eu acho que aquele era o papai. Será que tá acontecendo alguma coisa? Vamos lá. Vamos atrás do papai agora, galera. Cadê ele? Cadê ele? Papai, eu vou atrás de você. Ele veio por aqui, galera. Ele veio por aqui. Papai? É você... Papai? Parecia o papai, galera. Olha, ele subiu lá pra cima. O que será que vai acontecer, galera? Eu vou ficar aqui esperando ele sair. Será que tá acontecendo alguma coisa? Fácil como eu imaginei. Você achou que iria se safar? Que negócio é esse? Um homem? Você está vestido de Superman mesmo. Eu não estou vestido de Superman. Eu sou o Superman. Para de graça. Eu vou sair daqui. Para onde você pensa que vai? O que? Superman, hein? Eu vou atirar em você, hein? Não chega perto de mim, não. Eu vou atirar, hein? Se eu fosse você, eu não faria isso. Quer saber? Toma! Toma, 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 toma! Não fez nem cócegas. O quê? Como assim? Você é o Superman mesmo. Exatamente. Agora vem aqui você. Não! Ai, 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 ai. Nossa, você é muito forte. Agora eu vou te prender, seu bandido malvado. Ora pra prisão. Não! 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 Vocês viram o que aconteceu ali, galera? Eu acho que agora eu sei porque eu sou forte. Porque o meu pai é o Superman. E eu preciso seguir ele, galera. Vamos nessa, vamos comigo. Até lá pro presídio. Bora, vamos nessa, galerinha. Ah, seu Superman. Mais uma vez salvando o dia. Muito obrigado pelo seu trabalho bem feito. Eu só estou aqui pra ajudar, garota. Tudo certo, seu policial. Agora eu vou lá pra ficar com meu filho. Ok, vai lá. Cuida daquele garotão. Ele tá bem fortão, hein? Tá mesmo. Vou te deixar eu ir lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Papai, papai. Papai, é você mesmo. É você mesmo, pai. Filho? Filho? O que você tá fazendo aqui, meu filho? Papai, eu já sei de tudo, pai. Eu vi tudo que você fez no banco. Eu te segui. Pai, por que você nunca me falou que você é o Superman? Não, meu filho. Isso aqui é uma fantasia. Eu tava indo pra uma festa fantasia. Eu não sou nada. Papai, não adianta mentir pra mim. Eu tenho super força igual você, pai. Olha quando eu te dou um soco. Olha o que que acontece. Olha só, pai. Toma. Viu, pai? Viu, pai? Esse é o meu garoto. Esse é o meu garoto. Meu filho, então eu vou contar toda a verdade pra você e vai ser agora. Vem aqui no meu colo. Nossa, papai. Veio muito rápido. Eu não consigo nem ver, pai. Ah, meu filho. Eu tive que te trazer aqui pra você visualizar toda a cidade do Brookhaven. E o seu pai, meu filho, durante a madrugada faz a ronda e mantém a nossa cidade segura. Nossa, papai. Então é verdade mesmo. Você é um superman e eu sou um supermanzinho. E agora que você já sabe de tudo, eu tenho um presente pra você, meu filho. Um presente, pai? Qual presente, paizinho? Você vai ver no três. Um, dois, três. Pronto. E aí, filhão, gostou? Eu adorei, pai. Olha a minha capinha que bonitinha, pai. Agora você vai ser o meu parceiro, porque você também tem os mesmos poderes que eu. Sério, papai? Eu consigo super velocidade e super força. Super força eu já sei, mas super velocidade também, papai. É claro que consegue. É claro que consegue. E que tal a gente apostar uma corrida? Beleza, pai. Beleza. Então vamos, pode ser. Então vamos, garotinha. Você acha que você é páreo pro seu velho pai? Ai, ai, ai. Papai, é claro que eu sou. Você vai ver. Eu corro muito, muito mais rápido do que você. No três. Um. Um. Dois. Três. Fui. Vamos nessa. Galerinha, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Sai fora, papai, que eu vou ganhar de você. Você vai perder pro seu velho papai? Ah, mas eu não vou mesmo. Eu tô aqui na sua cola, papai. Estou muito feliz por você, meu filho. Muito orgulhoso de você. Obrigado, galerinha. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Eu amo esse filme do gatinho e do cachorrinho. Sai da frente, irmão. Sai da frente. Deixa eu ver. Deixa eu ver o filme. Irmão, é que eu tenho que terminar de limpar esse tapete. Eu preciso ir lá fora capinar o quintal ainda. Então. Mas antes disso, pega uma água lá pra mim. Porque eu tô vendo o meu filme. Eu não vou pegar água pra ninguém. Eu tenho que ficar limpando isso tudo sozinho. Lipinho, pega água pro seu irmão agora. Aí, irmão. Você ouviu, papai. Você ouviu, papai. Pega a minha água. Tá bom, tá bom. Deixa eu deixar minha vassoura aqui. Eu já vou pegar, irmão. Já vou pegar. Ai, galera, galera. O meu papai gosta muito mais do Pedrinho. Ele não gosta muito de mim, galera. Eu não sei por quê. Lipinho, traz a minha água agora. Ah, eu tô com sede. Calma, calma, calma. Eu já tô indo, irmão. Eu já tô indo. Ai, mano, 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 mano. Toma, toma, toma. Ai, sem copo. Você não trouxe o meu copo. Ai, eu vou beber como? No bico agora? Ai, mano, Pedrinho, por favor, mano. Eu tenho que terminar as coisas aqui. Senão, eu vou terminar só a noite. Deixa eu terminar. Vai, vai, vai bebendo aí mesmo. Ai, tá bom, tá bom. Vou ter que beber essa água sem copo no bico. Se o papai achar ruim, eu vou falar que é só a culpa. Porque você pegou e você não trouxe o copo. Deixa eu continuar vendo o meu filmezinho aqui. Ai, tá bom, tá bom. Eu vou continuar limpando. Ai, preciso limpar tudo. Preciso limpar tudo. Ai, o filme acabou. Já estou entediado. O que eu posso fazer? Nada pra fazer. Nada pra fazer. E o meu irmão continua limpando. Continua limpando. Ele não termina nunca. Talvez se eu ajudasse ele, ele terminaria mais rápido. Ah, mas aí eu ia ter que ajudar também. E eu não vou fazer isso. Ai, deixa eu ver o que eu posso fazer. Ah, já sei. Vou pegar a minha bola de basquete que estava aqui atrás. Espera aí, deixa eu ver se ela está aqui. Pronto, pronto. O papai fala que não é legal jogar dentro de casa. Mas como ele está lá em cima e ele não está vendo nada. Eu, qualquer coisa, eu falo que a culpa é do Lipinho. Lipinho, o que acha de jogar basquete comigo? Ah, toma. Não, 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 para, para, para com isso agora, Pedrinho. Não, não, para, Pedrinho, por favor. Olha que eu vou acertar você. Não, 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 não. Vai acertar a televisão, Pedrinho. Vai acertar a televisão, não. Fica paradinho aí. Fica paradinho aí. Quebrar, quebrar a televisão, não. Olha só o que você fez. Você quebrou a televisão do papai. Não, não. Não fui eu, não fui eu. Foi você sim, mano. Eu falei para você não jogar. Pedrinho que ia quebrar. Olha lá, quebrou a televisão do papai. Não fui eu, não, não fui eu, não. Pai, pai. O Pedrinho, o Pedrinho, não. O Lipinho quebrou a televisão, pai. O Lipinho quebrou a televisão. Galera, galera, galera. Vocês viram que não fui eu, não viram, viram? Coloca aqui nos comentários. Não fui eu, foi o Pedrinho que jogou a bola aqui. Avisa para o papai, para mim, por favor. Galera, o papai vai brincar comigo. Ah, que gritaria é essa? Quebraram minha televisão? Ah, não acredito. Eu preciso ver isso. Pedrinho, Pedrinho, Lipinho, Lipinho. Ah, você quebrou a minha televisão. Não, 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 não fui eu, pai. Não fui eu, não fui eu. Eu posso te contar tudo, pai. O Pedrinho estava jogando aqui dentro com a bola de basquete. Eu falei para ele não jogar. Ele acertou aqui, pai. O Pedrinho nunca faria isso. O Pedrinho nunca faria isso. Eu já falei com ele que não pode jogar bola aqui dentro. Você quebrou a televisão. Agora você vai ter que trabalhar dobrado para apagar outra televisão para mim. Mas, papai, não fui eu. Acredita em mim, por favor, pai. Já comece o serviço, garoto. Eu quero outra televisão amanhã. Porque vai ter o jogo do meu time e eu não posso perder. Agora eu vou para a oficina continuar o meu trabalho. Porque você só quebra as coisas. Eu tenho que trabalhar muito para ter as coisas. Que chato. Puxa, galera. Ele não acreditou em mim, como sempre. Ele só acredita no Pedrinho. O Pedrinho é o filho preferido do papai. Ai, galera, o que a gente vai fazer? Como eu vou comprar outra televisão? Se cada like valesse um real, eu ia comprar uma televisão dessa rapidinho. Porque vocês iam me ajudar. Então já vai deixando um like e um coraçãozinho aqui nos comentários. Sozinha eu vou conseguir comprar uma televisão novinha para o papai. Ai, meu Deus. Vamos procurar um emprego. Ai, querida. Acerta a cesta, acerta a cesta. O que foi? O que foi, irmão? Pedrinho, você falou com o papai que foi eu, a garota de cachinho. E eu vou ter que comprar outra televisão para o papai. Eu não sei como eu vou fazer isso, irmão. Ah, sem filho, irmão. Você não nasceu quadrado. Deixa eu jogar o meu basquete. Acerta. Ai, galera, vamos nessa. Preciso procurar um emprego para comprar outra televisão para o papai. Oh, sou muitos pedidos. Eu estou ficando velho para isso. Se eu tivesse alguém aqui para me ajudar a fazer as pizzas, eu conseguiria. Ai, eu estou muito cansado. Eu tenho que entregar essas pizzas ainda hoje. Vamos nessa. Ai, ai. Poxa, galera. Eu entrei lá no shopping e ninguém conseguiu me dar emprego. Já perguntei em todos os lugares. Só falta nessa pizzaria. Será que é o que eu vou conseguir? Ai, tomara que sim, galera. Tomara que sim. Aqui é minha última chance. Se eu não levar uma televisão para o papai, eu não sei nem o que será de mim, galera. Eu não sei nem o que será de mim. Ele vai ficar muito, mas muito valeroso comigo. Ai, deixa eu ir lá. Oi. Oi. Oi, garota. Eu estou um pouco sem tempo. Eu não tenho muito tempo. Eu preciso fazer essas pizzas correndo. Você precisa de um ajudante por acaso? Ai, deixa eu descer na mesa. Desculpa, moço. É porque eu sou pequenininho. O que você disse? O que você disse? Você precisa de um ajudante. Eu estou procurando um emprego porque eu quebrei a televisão do papai. Na verdade, não foi eu que quebrei. Foi o meu irmão, mas eu levei a culpa. Então eu tenho que comprar outra televisão para o papai. Gente, moço. Por favor, me dá um emprego. Eu tenho um emprego aqui para te dar. Mas você vai precisar limpar o chão, farrer, passar pano. Eu já faço isso em casa. Talvez fazer as pizzas, fazer a massa, comprar os ingredientes e fazer as entregas e mais do que eu mandar na hora. Você acha que dá conta? Se eu dou conta, é claro que sim, é claro que sim. Então, já pode começar. Pega a roupa lá em cima, a roupa de pizzaiolo e venha aqui embaixo me ajudar, garoto. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu fazer essa pizza. Ai, eu preciso entregar essa pizza. Ai, galera, consegui. Eu acho que a roupa está aqui. Eu vou conseguir levar uma televisão novinha para o papai porque eu vou trabalhar muito. Peraí. Pronto. Eu preciso entregar. Já está pronto, já está pronto, moço, já está pronto. Pode me chamar de Seu Zé. Eu sou o Seu Zé da padaria. Tá bom, Tio Zé. O que saiu do Seu Zé? Ai, tá bom, Tio Zé. Pronto. Pronto. Essa aqui já está, essa aqui já está pronta. Pode entregar. Ah, é lá do outro lado da cidade. Ah, vá correndo. Porque você só tem dez minutos, garoto. Pera, pera, peraí. Você quer que eu leve essa pizza lá do outro lado da cidade com aquela bicicletinha pequenininha que eu tenho ali, hein, Seu Zé? Exatamente. Você falou que dava conta. Agora eu preciso pegar mais ingredientes aqui. Adianta. Adianta, garoto. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Ai, galera, eu preciso levar essa pizza lá do outro lado, mano. Lá do outro lado do mundo. Ai, vamos lá, galera, vou pegar a bicicletinha e vamos nessa. Seja o que Deus quiser, vamos lá entregar essa pizza. Vem comigo, galera, vem comigo. E assim Lipinho começou a trabalhar incansavelmente. O seu objetivo era comprar uma TV nova para o seu pai, já que era o que ele tinha que fazer, pois ele foi mal interpretado e levou a culpa pelo seu irmão, que, na verdade, sempre foi o culpado de tudo, pois o irmão dele era o filho preferido de seu pai. E aí, galerinha, será que o Lipinho vai conseguir comprar televisão para o pai? Será que o trabalho dele vai dar dinheiro suficiente para ele conseguir comprar a TV? Continue no vídeo para você descobrir. Muitas horas depois... Ai, galera, a pizzaria já está quase fechando. Só falta limpar aqui fora, a garagem e depois um pedaço do asfalto. Ai, hoje deu muito trabalho. Acho que o shopping fecha daqui a pouquinho, então vou pegar o meu salariozinho e vou lá comprar a televisão para o papai. Vamos lá conversar com o Tio Zé, galera, vão vir comigo. Ai, tomara que o salário seja bom, porque eu nem perguntei. Tio Zé? Ô, Tio Zé? Só falta mais essa, só falta mais essa. Oi, oi, garoto. Eu posso conversar com você, Tio Zé? Pode, pode. Enquanto eu vou fazendo, você vai falando que só falta essa pizza. Ô, Tio Zé, aqui. Você poderia me pagar o meu salário? Minha hora já deu, eu preciso comprar a TV do papai. Ai, é claro que sim, garoto, é claro que sim. Sem você aqui, eu não sei o que eu faria. Deixa eu pegar o seu dinheiro aqui, peraí. Ai, galera, o quanto será que vai ser? Tomara que seja bastante para eu conseguir comprar a televisão para o papai. Eu preciso comprar a televisão para o papai hoje ainda. Ah, toma aqui, garotinho, toma aqui. O seu dinheirinho. Mas, 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 o seu Zé, aqui tem três notas de cinco reais. É quinze reais mesmo? É, exatamente. É o seu dia. Quinze reais, tá de bom tamanho. Mas, mas aí não dá nem para comprar, nem comecinho da televisão. A televisão do papai é quatro mil reais. Ah, então você vai ter que trabalhar um pouquinho mais aqui na pizzaria. Amanhã eu te vejo aqui de novo, tá bom, garotinho? Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Ai, galera. Como eu vou fazer para chegar em casa agora com só quinze reais? Ai, eu vou entregar tudo para o papai e depois se ele quiser brigar comigo ele briga, mas a minha parte eu fiz, porque eu fiz tudo direitinho. Ai, vamos nessa. Eu vou chamar o like para me levar rapidinho lá em casa, galera, porque eu preciso chegar bem rápido, senão o papai briga comigo. No três vocês me ajudam a chamar o like, galera. Um, dois, três. Vem, likeinho. Ei, filhotinho. Já deixou o like? Deixa o like. Só clicar ali embaixo. No dedinho para cima. Deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. É isso aí, galera. Já vai deixando like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Vamos lá conversar com o papai, galera. Ai, meu Deus, eu estou com muito medo. Muito medo, papai. Papai, você está por aí? Eu vou ser despejado. Eu não paguei o aluguel. Eu não tenho dinheiro. Agora eu vou ser despejado. Papai? Ah, que que foi, que que foi, garoto? Papai, eu trabalhei o dia todo e eu ganhei esse dinheirinho pro senhor, pai, toma O que é isso, garoto? 15 reais? O que que eu vou fazer com 15 reais? Isso não paga nem 10% do aluguel E a televisão? Cadê minha televisão nova? Papai, eu não consegui comprar, papai, eu prometo que eu trabalhei muito, pai, muito pra conseguir esse dinheirinho aí Eu achei que eu ia ganhar mais, papai, mas não consegui Você quebra minha televisão e ainda não tem dinheiro pra pagar Faz o seguinte, já que eu vou ser despejado, eu não tenho como mais cuidar de você, só do seu irmão Pode pegar suas coisas e partir Vai pra algum lugar onde você consiga se virar sozinho Vai, vai, agora, agora, deixa esse dinheiro aqui Ai, meu Deus, galera, o papai tá mandando eu embora de casa, onde eu vou dormir? Ai, mano, mano, eu vou ter que pegar minhas coisas aqui Pronto, galera É, galerinha... Anda logo, anda logo, anda logo, garoto Tá bom, tá bom, papai, eu só tava falando com a galera Ai, galera, o papai vai perder a casa E eu vou ter que morar na rua Ai, nossa, nossa Vai, não volte nunca mais Por que você não gosta de mim, pai? Por que você tratava assim, desse jeito? Você só me deu prejuízo até hoje, vai logo, vai logo Tá bom, eu vou, papai Mesmo não sendo eu que quebrou a sua televisão Mas eu acho que a sua vida vai ser melhor sem mim Vai ser bem melhor sem mim Ai, ainda bem que ele foi embora Ele quebrou a minha televisão Ah, deixa eu entrar dentro de casa Oi, pai, oi Ah, o que que foi, meu filho? O que que foi? Ai, pai, cadê o meu irmão? Ai, filhinho Eu tive que mandar o seu irmão embora Ele quebrou a minha televisão E ele estava dando muito prejuízo Mas pode ficar tranquilo que não vai faltar nada pra você Tá bom, filhinho? A gente ainda tem uns dois a três meses de comida aqui E, 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 e o aluguel Eu tive que falar pra ele que a gente estava sendo despejado Pra, pra ele se tocar, né? Mas, fica tranquilo Fica tranquilo É, é O papai vai dar um jeito, o papai vai dar um jeito Pode ver o seu filme É, a televisão não tá funcionando, né? Ah, então vai lá brincar com seus brinquedos lá em cima Ok, filhão? Tá bom, pai, tá bom Mas é que eu acho que, que eu devia te contar uma coisa O que que foi? O que que foi? É, nada não, pai, nada não Deixa eu ir lá brincar mesmo Vai lá, filhão, vai lá Papai vai fazer uma comidinha pra você aqui agora Tá bom, tá bom Ai, galera Poxa, todo mundo aqui sabe que, na verdade, foi eu que quebrei a televisão Não foi o Lipinho, não foi ele Eu acho que eu estou me sentindo um pouco mal Ele está sofrendo e ele nem é o culpado Mas, o que que eu devo fazer, pessoal? O que que eu devo fazer? Comente aqui nos comentários Eu devo contar a verdade? Ou eu devo, é, é, deixar tudo em segredo? Ai, o dia já amanheceu Eu preciso limpar essa pizzaria antes de abrir Será que aquele garoto vem hoje pra me ajudar? Deixa eu limpar um pouco essa calçada aqui Pera aí Deixa eu varrer Garoto? Galera, parece aquele garoto que trabalhou pra mim ontem Ai, garoto, acorda Acorda, garotinho Acorda! Sim, papai Eu já vou limpar tudo, pai Pode me dar a vassoura aqui, pai Vou limpar Eu vou começar a limpar as mesas Vou limpar tudo, pai Vou deixar tudo limpinho Deixar comigo, pai Eu ainda vou ser o seu melhor filho, pai Eu não sou o seu pai Eu sou o seu Zé Da pizzaria Ah, tá, desculpa, tio Zé Ficou com o poder assustado, tá bom? É Pode me dar a vassoura, eu vou Eu já vou começar a limpar Ai, que sono Você dormiu aqui na calçada, por quê? Olha, tio Zé O papai foi despedido de casa E eu tive que ir embora Como aqui é o meu único emprego E a única chance que eu tenho de conseguir alguma coisa pra comer Eu me deitei aqui pra esperar você abrir, tio Zé Garotinho Pode ficar à vontade Se você quiser comer uma pizza Fique à vontade, ok? E pode dormir aqui também na pizzaria Tem um cantinho ali que dá pra você dormir tranquilo, tá bom? Agora vamos começar os nossos trabalhos Vamos nessa, tio Zé Eu tenho certeza que você vai sair dessa um dia, garoto Vamos Vamos nessa Vamos que nós temos muitos pedidos Vamos começar o dia Muito tempo depois Eu não acredito, tio Zé Eu não acredito que você se foi Você vai como um pai pra mim, tio Zé Você me ensinou tantas coisas Foi tão bom ter você Como o melhor amigo do meu lado Olha, tio Zé Você vai fazer muita falta Muita falta Espero que a pessoa que cuide da pizzaria seja tão legal quanto você, tio Zé Você foi um bom homem O melhor homem que eu já conheci Agora eu preciso ir embora, galera Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim? Ei, garoto Garoto Tio Zé Tio Zé Garotinho, garotinho Escuta aqui, garotinho Vem aqui Oi Oi, moço É... Eu sou o advogado do... Do senhor Zé É muito triste Nesse momento que estamos passando Mas eu preciso falar algo Eu preciso ter uma palavrinha com você O quê, moço? O que foi? Eu tô muito triste Eu já não queria conversar com ninguém agora, moço Mas isso é muito importante Eu estou com o testamento do seu Zé aqui, ó Testamento? O que é isso, moço? Isso nada mais é do que uma lista de desejos que o seu Zé deixou antes de morrer É... Algumas vontades dele E uma dessas vontades É que a pizzaria ficasse no seu nome Que você fosse o novo dono da pizzaria Ele confiou muito em você Falou que você fez um ótimo trabalho E ele gostaria que você aceitasse E não é só isso, garoto Toda a fortuna do seu Zé Todo o dinheiro que ele juntou pela vida toda Como ele não tem família Ele deixou tudo pra você Pra que você possa ter uma nova vida E aproveitar bastante Já que você sofreu muito Meu Deus O tio Zé fez isso por mim O tio Zé era um grande homem Eu amava ele Ele era como um pai pra mim Eu vou sentir muita falta, tio Zé Eu vou sentir muita falta Ai, ai Tá queimando, tá queimando, tá queimando Papai, papai, papai Ai, eu tô queimando, pai, eu tô queimando Ai, pai, acorda, me ajuda, me ajuda Quem ousa me acordar agora no meu momento de descanso Que que foi, que que foi, Pedrinho? Papai, tá queimando a carne, tá queimando a carne Eu acho que a gente só tem essa Ai, você deixou a carne queimar, meu filho Por quê? Por que? Você não sabe fazer nada, nada Ai, pai, me perdoa É que eu nunca fiz nenhum serviço de casa Sempre era o Lipinho que fazia tudo E eu não sei Ah, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui Ah Queimou tudo Queimou tudo Agora nós não temos mais comida Ai, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Ah, você queimou nossa carne, Pedrinho Ai, pai, me perdoa O que que eu faço? O que que eu faço? Eu também tô com fome Agora você vai ter que ir lá na cidade Tentar pedir algum dinheiro Tentar pedir alguma comida pra alguém Só assim a gente vai matar a nossa fome Ai, tá bom, tá bom Eu vou ver então Eu vou atrás disso Ai, será que eu vou conseguir, pessoal? Será que eu vou conseguir? Vamos nessa, vamos nessa Eu preciso achar alguma coisa Eu preciso achar alguma coisa Muitas horas depois Ai, galerinha Eu já procurei por toda parte Ninguém tem uma comidinha E nem um dinheirinho pra me arrumar Será que... Essa é a última pizzaria da cidade Será que aqui Alguém vai me ajudar? Será? Ai, eu tô com muita fome E eu preciso levar comida pro meu papai também Oi, oi, oi Alguém aí? Alguém tem uma comidinha pra me arrumar? Tá, amigo A pizzaria não abriu ainda Você tá precisando de alguma coisa? Lipinho? É você? Peraí, peraí, peraí Pedrinho? O que você tá fazendo aqui, irmão? Irmão, a gente foi despejado Eu e o papai E a gente tá sem comer nada Você trabalha aqui? Você não conseguiria É, uma... Um pedacinho de pizza pra gente, não? Deixa eu pensar Deixa eu pensar Galera Hum, o que que eu faço? Dou um pedaço de pizza pra ele Ai, pera, pera Pensa, pensa, pensa Lipinho Já sei Eu tenho uma ideia melhor, Pedrinho Uau, uau Me fala, me fala, irmão Você sabe que eu sei que... Eu te dou um pedaço de pizza E uma graninha no final do dia Pra você levar pro papai E você comer E você levantar uma graninha também Pra vocês morarem em algum lugar Sério? Muito obrigado, muito obrigado Você sabe que eu sempre... Mas, mas... Eu sempre gostei de você Você sabe disso, né? Mas... Vai, me dá logo, me dá logo o dinheirinho Me dá o dinheirinho Eu falei, mas... Mas o que? Deixa eu te explicar O que que você vai ter que fazer aqui... Aqui dentro E eu vou ter que fazer o que? Eu... E você sabe que eu... Eu não sei fazer nada Ah, mas agora você vai aprender, Pedrinho Porque você vai precisar trabalhar bastante Igual eu Então, ó Já pode começar limpando aqui Depois você vai começar a levar algumas pizzas pra mim Porque eu já tenho algumas prontas aqui pra entrega Depois você vai lavar a escada e limpar aqui em cima E no final do dia você tem que limpar aqui fora as mesas E atender os clientes E depois quando tiver terminando, terminando Tem que limpar de novo Porque o outro dia tá mais limpo do que antes Nossa, mas... Mas é muito trabalho Eu acho que eu não vou dar conta disso tudo Então desculpa, Pedrinho Foi um prazer te ver, amigo É, e meu irmão Não, espera, espera, espera Eu posso tentar, eu posso tentar Ah, claro que pode Quando você tá precisando mesmo Você consegue Lembra da televisão? Eu vim pra cá tentar conseguir o dinheiro Hoje eu comprei duas televisões Só que pra mim Nossa, você tá... Você tá com muito dinheiro mesmo, né? Você venceu na vida Irmão, eu acho que Eu tô arrependido Eu não devia ter te tratado daquela maneira E... e... Eu acho que o papai Se ele vê o que você conseguiu Na vida Mesmo sozinho Ele vai se arrepender também Você não merecia ser tratado daquele jeito Eu vou começar o meu trabalho logo Pra eu conseguir comer alguma coisa E ganhar um dinheirinho Deixa eu pegar a vassoura aqui Vai lá em cima e pega o uniforme também, Pedrinho Olha, deixa isso pra lá, tá bom, irmão? Eu quero você feliz Tá bom, tá bom, irmão Muito obrigado Deixa eu começar o meu trabalho Eu vou pegar meu uniforme aqui no armário Tô pronto, irmão Tô pronto Eu não achei a vassoura Onde que tá? Irmão, irmão Esquece a vassoura Nós precisamos fazer umas entregas urgente Vem comigo Pega a bicicleta lá atrás E uma pizza E vem rápido Ai, tá bom, peraí Deixa eu pegar a pizza aqui Pronto, peguei Agora vamos fazer uma entrega Vamos nessa Vamos nessa, irmão Vamos A gente precisa entregar muito rápido Porque tem muito serviço pra gente fazer ainda, Pedrinho Exatamente Exatamente Ai, eu tô muito arrependido Mas graças a Deus Deu tudo certo Irmão Você mora no meu coração Eu te amo Eu também te amo, irmão Agora Vamos lá entregar essas pizzas Muito rápido Galerinha, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui Até o próximo vídeo E... Tchau Tchau Não deixa de deixar o like, pessoal E se inscrever no canal Vem, 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 irmão A casa é ali em cima A casa é ali em cima Vamos, vamos, vamos Vamos